Olá, boa noite! Os estragos das chuvas. Depois de Viamão, moradores de Novo Hamburgo trabalham para recuperar casas danificadas pelo granizo. Cheia do rio Taquari deixa famílias desalojadas em lajeado. Escolas iniciam mobilização para recuperar aulas perdidas com a greve do magistério. Polícia desarticula a quadrilha de roubo e clonagem de veículos na região metropolitana. E saibam os cuidados para manter os cabelos saudáveis durante o inverno. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. 1.300 residências continuam danificadas em função das chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul. Nesta sexta-feira subiu de 9 para 45 o total de famílias fora de casa. 13 municípios foram afetados. Em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, 300 casas sofreram com os prejuízos do temporal de granizo. Os moradores trabalham na reconstrução dos imóveis. A água continua fazendo barulho e assustando. Ontem foi ainda pior. Por 40 minutos, a chuva de granizo deixou moradores apavorados. Escureceu tudo, ninguém enxergava nada na rua. Foi um terror. Foi um terror. E muita pedra, granizo. Pedra grande, pedra, granizo. Isso encheu tudo. Segundo a Defesa Civil do Estado, pelo menos 12 municípios foram atingidos pelo temporal de granizo. Aqui em Novo Hamburgo, sete bairros foram afetados. E o que é pior, muita gente que está sofrendo agora também teve prejuízo com as enchentes e o temporal de granizo do ano passado. Nesta casa, os buracos deixados pelo granizo molharam móveis e eletrodomésticos que recém tinham sido comprados. Esses armários aqui é tudo novo. Esses aqui, só aquela linha. Que não, mas esses aqui é tudo novo que foi comprado. Que perdemos tudo. Dona Erika também teve eletrodomésticos encharcados pela água. Mas ela ainda não sabe se eles poderão ser religados, porque tem medo de mexer na corrente elétrica. Tem que cuidar para ligar a TV, porque ainda não sei se a TV molhou bastante. A senhora não ligou ainda? Ah, ainda não. Computador também molhou bastante, tem que cuidar para ligar. Esse é o risco agora. Esse é o risco. Assim que a chuva parou, os pedreiros já estavam em cima das casas para avaliar os estragos. Oswaldo fez mais de 10 orçamentos. E ainda tem mais algumas para ir? Ah, tem. Nós temos que dar um orçamento. Agora é na Miranda. Tudo, as casas estão muito furadas, assim, os telhados? Ali na Vila Campos está bastante. Mas a pressa pode ser perigosa. A Defesa Civil diz que o ideal é esperar tudo ficar seco para subir nos telhados. É uma telha muito fina, né? Essa 4 milímetros, ela é muito perigosa. E tem o risco também do choque elétrico, né? Porque os forros, eles têm os fios e daí tem esse risco também, né? A Defesa Civil de Novo Hamburgo está cadastrando os moradores que tiveram prejuízo. Mais de 700 já receberam lonas. Mas as telhas só vão começar a ser distribuídas depois que a Prefeitura tiver o levantamento completo dos danos. E as chuvas que atingiram o Estado continuam elevando o nível dos rios em várias regiões. No Vale do Taquari, a cheia já desalojou 18 famílias. Outras 26 estão desabrigadas. E a Defesa Civil ainda deve retirar mais gente de casa. Com a chuva dos últimos dias, o rio Taquari atingiu hoje pela manhã cerca de 21 metros de profundidade. Isso é 8 metros acima do nível normal, que é de aproximadamente 13 metros. A situação agora é uma situação de risco alto, emergência. Já estão retirando o pessoal do bairro Praia, conservas e bairro hidráulico. Até o momento, cerca de 18 famílias já foram retiradas de suas residências e estão sendo trazidas aqui para o pavilhão 3 do Parque do Imigrante. Deu tempo de retirar todos os móveis, pelo menos? Deu. Deu tempo para tirar, deu. Só que a água não tem previsão para baixar, né? Ela está subindo 55 por hora, eles estão dizendo, né? Daí não tem como baixar a água. A preocupação também é em deteriorar a casa em questão da chuva, a água, molhar os tijolos. Mas também há uma preocupação aí em como a casa vai ficar depois da cheia? Sim, há preocupação. Porque ficou alguma coisa que eu dentro de casa não deu tempo de eu tirar, né? Pô, cama, ficou a geladeira ainda dentro de casa, não deu tempo de eu tirar. E a previsão ainda é a gente tirar mais em torno de umas 25 famílias. Quando é que a situação deve melhorar, o rio deve baixar, essas famílias, quem sabe, podem voltar para casa? Isso é mais para o final de semana, né? Porque a previsão é que o tempo limpe agora e cesse a chuva, né? A região central do estado vai ter um fim de semana de tempo firme. Em Santa Cruz do Sul, sábado de sol com algumas nuvens e garoa ao amanhecer, mínima de 8 graus. Mesma situação em Santa Maria, onde as marcas chegam aos 13 graus. Em Cachoeira do Sul, o sábado começa com neblina. À tarde, sol e poucas nuvens, máxima de 13 graus. Foram quase dois meses de greve, uma das maiores paralisações da história do CPES. Agora, os professores organizam o calendário para recuperar o tempo perdido. E as aulas podem se estender até janeiro de 2017. É hora de correr atrás do tempo parado. Depois de 54 dias de greve, uma das mais longas dos últimos 25 anos, as 258 escolas estaduais de Porto Alegre estão preparando o calendário para recuperar as aulas e cumprir os 200 dias letivos estabelecidos em lei. Cada escola tem a sua realidade. As escolas que necessitarem os dias de recesso e cinco sábados. E depois o mês de janeiro, dentro da necessidade de cada escola. O prazo para o encaminhamento desse cronograma de aulas é até o dia 20 de julho. As datas também devem passar pela apreciação dos conselhos escolares. No Colégio Paula Soares, no Centro Histórico da capital, o calendário aprovado envolveu a comunidade escolar. E além de cinco sábados, a recuperação inclui o período de recesso. Importante frisar que nós perdemos 26 dias letivos e esses dias nós perdemos não foi em função da greve, foi em função do movimento ocupação feito aqui na escola pelo Grêmio Estudantil, nossos jovens do ensino médio e alguns do ensino fundamental. Para muitos alunos, entrar o verão estudando não é o ideal, mas concordam que é o único jeito. Para a recuperação, eu gostaria de ter minhas férias de janeiro e fevereiro. Então acho que ficou bom, assim, as aulas, não ter a férias de julho e ter aulas no sábado é ruim, mas pelo menos é o ensino, né? A recuperação das aulas foi uma condição do governo para abonar os dias parados dos professores. De volta ao Parlamento. O governador José Ivo Sartori não promulgou os projetos de reajuste nos salários dos servidores do Legislativo e do Judiciário. O prazo encerrou nesta sexta-feira. O aumento já havia sido vetado pelo governador, mas os deputados derrubaram o veto. Com a decisão de Sartori, a Assembleia tem prazo de 48 horas a partir de segunda-feira para promulgar a lei. O tempo segue instável e as temperaturas começam a cair na região leste neste fim de semana. Em Porto Alegre, o sábado começa com garoa. No período da tarde, o sol aparece entre nuvens, mínima de 8 graus. Em Novo Hamburgo, o dia começa nublado e com chuva fraca, mas depois o sol aparece, máxima de 16. No litoral norte, tempo nublado com aberturas de sol entre nuvens, mínima de 9 graus em Tramandaí. E ainda nesta edição, saiba como cuidar da saúde dos cabelos durante o inverno. E depois do intervalo, Polícia Civil desarticula a quadrilha que roubava e clonava automóveis na região metropolitana. Nós já voltamos. O tempo permanece firme no oeste do estado neste fim de semana. Em Uruguaiana, sábado de sol e poucas nuvens, mínima de 6 graus. Em São Borja, céu com muitas nuvens e névoa ao amanhecer. As marcas chegam aos 15 graus. Em Alegrete, o sábado vai ser parcialmente nublado, com temperaturas em declínio, mínima de 5 graus. Ministério do Trabalho interdita frigorífico da Seara JBS em Frederico Westphalen. Uma inspeção feita na semana passada apontou risco grave de acidentes e doenças ocupacionais para os trabalhadores. Para reverter a interdição, a empresa precisa comprovar o cumprimento de medidas de segurança exigidas pelo poder público. Desarticulada a quadrilha que a Polícia Civil aponta como responsável por 20% dos roubos e clonagens de veículos em Porto Alegre, na região metropolitana. A operação, chamada de Illuminati, prendeu também um traficante internacional que comprava carros clonados no esquema. No cumprimento dos mandados, foram apreendidos revólveres, celulares, dinheiro, centenas de documentos de carros, computadores e drogas. Seis carros foram recuperados e pelo menos 33 pessoas suspeitas foram presas. A base da operação acontecia em via mão, mas os agentes da quadrilha agiam desde o roubo, passando pela clonagem e a venda, em Porto Alegre, Alvorada, Gravataí, Cachoeirinha, Jaguarão, Butiá e Santa Maria, sempre por encomenda. Uma minoria eram vendidos para terceiros de boa fé, mas na verdade, a grande maioria, eram carros vendidos muito bem feitos, muito bem clonados, que eram vendidos para outros criminosos de outros ramos, porque hoje o criminoso não vai numa agência comprar um carro e paga o valor devido. Não, na verdade, ele compra. Paga 10, 15 mil por um carro bom, um carro que ele deseja, que ele sonha, né? Fazer um carro muito bem clonado, em que dificilmente ele vai cair numa barreira policial. Entre os presos estão a principal articuladora da quadrilha, chamada pela polícia de baronesa da clonagem, e até um traficante internacional de drogas. Alguns dos carros que ele comprou, carros clonados, ele utilizou para negociar por droga e armas do outro lado da fronteira. Porque nós acreditamos que se esses indivíduos permanecerem presos, certamente haverá um impacto positivo no que se refere a índice de roubo de veículo. Novidades no trânsito de Porto Alegre. Três ruas do bairro Jardim Botânico, na zona leste da capital, vão sofrer alterações na circulação de veículos a partir deste sábado. As mudanças vão afetar também o itinerário de três linhas de ônibus e duas lotações. A partir de amanhã, essa parada de ônibus não vai mais estar nesse lugar. Não sabia. E aí, no caso, tem que pegar para o lado de lá. Tem que me dirigir até Ipiranga para poder pegar o ônibus ou qualquer outra condição. O ponto de ônibus fica na Valparaíso, uma das ruas no Jardim Botânico, que vão ter a circulação de veículos modificada. A via terá o sentido invertido da Chile até a Salvador, França. Já a Felizardo terá mão dupla em toda a sua extensão. Segundo a IPTC, toda essa mudança é necessária para melhorar o trânsito na região após o término das obras do entorno do viaduto São Jorge entregues esta semana. Mas é bom condutores e pedestres ficarem bem atentos. Nós manteremos uma sinalização mais efetiva, vamos botar alguns cones. Os agentes de fiscalização estarão no local orientando. E desde o dia de hoje, nós estamos entregando aos moradores folhetos explicativos com os sentidos das vias que ficarão a partir da data de amanhã. A mudança atinge ainda os itinerários das linhas de ônibus T11A, T12A e A340. As lotações Santana e Jardim Botânico também terão, a partir deste sábado, alterações no trajeto. Bloqueado o acesso ao departamento de habitação de Porto Alegre. Os funcionários não puderam trabalhar. Moradores de ocupações estão no prédio desde a última noite. O grupo pede o adiamento da reintegração de posse da ocupação Campo Grande, no bairro Rubem Berta, marcada para a próxima terça. Os manifestantes também reivindicam novos critérios para o aluguel social e mais investimentos para as políticas de habitação. A Prefeitura exige a desocupação do DEMAB para retomar as negociações. Mulheres e meninas com deficiência são três vezes mais vulneráveis a abusos e violência doméstica. Os dados são da Organização das Nações Unidas. Para combater o problema, até amanhã, o grupo Inclusivas, formado por mulheres com deficiência, vai discutir políticas públicas de atendimento às vítimas e incentivo à denúncia de violência. Ela tinha 17 anos quando um ex-namorado inconformado com a separação atirou contra ela, matou seu atual namorado e suicidou-se. Ela demorou 13 anos para entender aquele sofrimento que sentia e que não era por causa da cadeira de rodas. Eu consegui enxergar que daquela culpa que eu carreguei durante tantos anos, que me causou tanto sofrimento, tanto transtorno, que eu era uma vítima de toda a situação de violência que eu tinha sofrido. Eu não era culpada, mas sim uma vítima de uma brutalidade que aconteceu comigo. Hoje ela coordena o grupo Inclusivas, um coletivo de mulheres com deficiência que querem encorajar a denúncia e dar visibilidade à violência doméstica. Uma tarefa que esbarra muitas vezes na visão da sociedade, que ora vitimiza, ora não acredita na mulher com deficiência. A Vitória é psicóloga, mãe de uma menina de 10 anos e esposa, e dá exemplos destas pequenas violências que demonstram o desrespeito da sociedade. Se a gente suspeita sobre a veracidade de uma menina que foi estuprada por mais de 30 homens e a gente questiona se ela não foi culpada ou não, imagina uma pessoa que não tem toda a sua capacidade cognitiva, ela é ainda mais desvalidada. Eu sou casada e meu marido não tem deficiência. E chegam nele para dar, sem conhecer ele, não sabem nem se ele me violenta ou não, ou seja, só pelo simples fato de ele estar ao meu lado, e eles chegam para ele e falam, parabéns por tu estar com uma pessoa como ela. Hoje e amanhã o grupo promove um curso de capacitação para lideranças e ativistas. O objetivo é propor ações concretas junto aos gestores das políticas públicas para promover acesso e atendimento às mulheres com deficiência vítimas de violência. Eu gosto de frisar que não somos coitadinhas, somos seres humanos como qualquer outra pessoa, só temos uma deficiência, às vezes aparente, às vezes não. Não que temos que ter mais atenção, não é isso, é uma atenção diferenciada. O projeto Todas São Todas tem como objetivo principal fortalecer as políticas de enfrentamento à violência doméstica e alertar a sociedade e o Estado que nós, mulheres com deficiência, nós também sofremos violência. Que nós, mulheres com deficiência, sofremos três vezes mais violência que as demais mulheres. Chega a 176 o número de óbitos por gripe A no Rio Grande do Sul este ano. A maioria das vítimas fazia parte do grupo de risco e não havia sido imunizada. Segundo o Boletim Epidemiológico, divulgado hoje pela Secretaria Estadual da Saúde, já são 1.070 casos confirmados da doença. Porto Alegre é a cidade com maior incidência, seguida de Caxias do Sul. O tempo segue firme em parte do sul do Estado neste fim de semana. Em Bagé, sábado de pouca nebulosidade, mínima de 5 graus. Em Pelotas, manhã de tempo nublado com garoa. Aberturas de sol à tarde. As marcas não ultrapassam os 15 graus. Mesma situação no litoral sul, com previsão de ventos fortes. Mínima de 9 graus em Rio Grande. E veja depois do intervalo os cuidados para manter os cabelos saudáveis durante o inverno. A gente mostra logo mais. O tempo segue fechado neste fim de semana no norte do Estado. Na serra, o sábado vai ser chuvoso, mínima de 7 graus em Caxias do Sul. Dia nublado com possibilidade de garoa na região do Planalto. À tarde, o sol aparece entre nuvens. Máxima de 14 graus em Passo Fundo. No noroeste, sábado de sol com aumento de nuvens. As temperaturas começam a cair. Mínima de 4 graus em Ijuí. Reajuste na tarifa de ônibus intermunicipal da Grande Porto Alegre. A partir de segunda-feira, o valor da passagem vai subir quase 15%. O aumento afeta 34 municípios da região e foi aprovado pela Agência Estadual dos Serviços Públicos Delegados para cobrir a alta no custo de variáveis que compõem a tarifa. Cabelo mais ressecado ou raiz oleosa. Esses são só alguns dos problemas que enfrentamos no inverno. A equipe da UPF TV, nossa parceira na região de Passo Fundo, conversou com especialistas para descobrir alguns mitos e verdades sobre o cabelo na época mais fria do ano. As gripes e os resfriados estão longe de ser as nossas únicas preocupações com a chegada do inverno. O cabelo também pode sofrer com o frio. No inverno, o cabelo está em repouso. A gente tem uma época do verão que o cabelo cresce mais, ele vem mais rápido. Após esse período, na entrada de inverno, ele começa a cair. Na verdade, é uma reposição de fio. Além da queda, os fios ainda podem ficar mais oleosos. E aí, a culpa não é só do clima. A água quente provoca uma oleosidade e um ressecamento das pontas em função de tirar a proteção, por exemplo, da química, da tinta, né? Então esse cabelo acaba virando uma palha, tanto quanto no verão. E será que tem diferença de frizz no verão e no inverno? Esses fios pequenininhos, no inverno, com a umidade do ar ou a chuva, eles tendem a ficar todos mais arrepiados, né? Mais difícil de lidar. Então as pessoas tendem até a cortar o cabelo um pouco mais curto em função disso. Porque ele deixa o cabelo mais cheio e a proximidade desse fio que está crescendo com o fio que já está grande, ele diminui. O cabelo pode ser, sim, lavado todos os dias, ao contrário do que muita gente pensa. Só não pode é dormir com ele molhado. Em função da umidade do cabelo e o calor do travesseiro da cama, que pode acontecer a proliferação de fungos. E isso, sim, vai causar dano ao couro cabeludo. A Márcia vai ao Salão de Beleza pelo menos uma vez por mês e intensifica os cuidados nessa época do ano. No inverno eu procuro, assim, um shampoo mais hidratante, mais suave, porque a água quente, né, resseca. E sempre, uma vez por semana, em casa, uma máscara boa, o protetor térmico antes de secar, porque eu uso muito secador. Campanha Prato Cheio arrecada alimentos não perecíveis no Estado. Na capital, a doação pode ser feita nos aulões solidários das duas academias do Serviço Social do Comércio, no centro e no bairro Navegantes. A entrada é um quilo de alimento. Os mantimentos vão ser encaminhados para o programa Mesa Brasil do SESC, que beneficia entidades de assistência social. Uma pesquisa realizada por uma fotógrafa alemã aponta que as pessoas recebem tratamento diferenciado por causa da maneira como se vestem. A pesquisa não foi aplicada aqui no Brasil, mas não é segredo para ninguém que o brasileiro costuma gostar de cores mais vivas. Elas dizem muito sobre a nossa personalidade. Detalhes na reportagem da UPF TV. A roupa pode ser um instrumento de comunicação, porque é por ela que também se reflete a personalidade e estilo. Também é a representação da cultura em que vivemos. Um projeto realizado pela fotógrafa alemã Erlinde Cobel mostra como as pessoas recebem tratamento diferenciado de acordo com a roupa. Ela tirou 70 fotografias retratando pessoas de diferentes grupos sociais e áreas. Em cada foto, alguém aparece com roupas de trabalho. Ao lado dessa imagem, a mesma pessoa está com roupas casuais do dia a dia. De acordo com a fotógrafa alemã, os próprios personagens contaram que quando colocaram uniformes e fardas, adotavam uma postura diferente. E é assim com a sociedade. A pesquisa indica que as pessoas são tratadas e respeitadas de acordo com a roupa e a profissão. Da mesma forma, como uma pessoa que se apresenta de uma forma mais alinhada, com uma riqueza maior de detalhes, tem um impacto no exterior. Da mesma forma, uma pessoa que opta por um estilo mais simples, mais despojado, enfim, não tão alinhado, também causa um efeito, um julgamento. E é principalmente pela roupa que criamos aquela primeira impressão. As pessoas desejam ser aceitas, por isso, saber o que, quando e como usar uma roupa facilita bastante. Essas cores suaves e cores neutras sugerem uma pessoa mais conservadora, uma pessoa mais tradicional. E se nós fôssemos analisar por profissão, eu poderia até arriscar que ela tenha uma profissão tradicional. Nós voltamos na segunda-feira, às sete da noite, com novas informações. Uma boa noite para você e até semana que vem. Uma boa noite para você. Uma boa noite para você.